O meu estado normal Eu não teria nem pisado aqui No meu estado normal Eu não teria medo que eu fiz Se eu pedir pra votar E ainda por cima falei que te amava Vai ter que me desculpar É que minhas palavras estavam embriagadas A bebida quando não te maté ela te humilha Cada coisa que a gente faz que é desumida Cancela um retorno É que eu tava de corpo Quando vi a gente já tava em cima do outro Cancela um retorno É que eu tava de corpo Quando vi a gente já tava em cima do outro Cancela um retorno É que eu tava de corpo Quando vi a gente já tava em cima do outro Cancela um retorno A bebida quando não te maté ela te humilha Cancela um retorno Cancela um retorno Cancela um retorno Cancela um retorno É que eu tava de corpo Quando vi a gente já tava em cima do outro Cancela um retorno No meu estado normal Eu não teria nem pisado aqui No meu estado normal Eu não teria feito o que eu fiz Se eu pedir pra voltar E ainda por cima eu falei que te amava Vai ter que me desculpar É que minhas palavras estavam embriagadas A bebida quando não te mata ela te humilha Cada coisa que a gente faz que a desduvida Cancela o retorno É que eu tava de fogo Quando vi a gente já tava em cima do outro A bebida quando não te mata ela te humilha Cada coisa que a gente faz que a desduvida Cancela o retorno É que eu tava de fogo Quando vi a gente já tava em cima do outro Cancela o retorno É que eu tava de fogo Quando vi a gente já tava em cima do outro Se eu pedir pra voltar E ainda por cima eu falei que te amava Vai ter que me desculpar É que minhas palavras É que minhas palavras estavam embriagadas A bebida quando não te mata ela te humilha Cada coisa que a gente faz que a desduvida Cancela o retorno É que eu tava de fogo Quando vi a gente já tava em cima do outro A bebida quando não te mata ela te humilha Cada coisa que a gente faz que a desduvida Cancela o retorno É que eu tava de fogo Quando vi a gente já tava em cima do outro Cancela a ruga eterno É que eu tava de fogo Quando vi a gente já tava em cima do outro Eita que essa canção machuca Machuca! Vai com calma aí moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim faz sim de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? E conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena Pra gente se deixar agora Ou é você só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Que conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena Pra gente se deixar agora Ou é você só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se deixar agora Ou é você só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Se quer um conselho Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passa do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta mais já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faço o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se quer um conselho Se quer um conselho Se quer tentar Se quer tentar Tenta mais já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo Que ela ainda tá me esquecendo Se quer um conselho Que ela ainda tá me esquecendo Se quer um conselho Se quer um conselho Me olhou, te olhei, paqueiro, paqueirei Daí então, bateu a química Me beijou, amei, me entreguei em teus braços Já estava perdido Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúmes e a gente brigou Você me pediu um tempo Mas tem o tempo a cabo, minha história de amor Estou sofrendo por amor Estou sofrendo e vendeu esse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Me olhou, te olhei, paqueiro, paqueirei Daí então, bateu a química Me beijou, amei, me entreguei em teus braços Já estava perdido E pra cantar comigo ela, Mária Santana, Banda Loba Bora falar de amor, Michael Wesley Vem assim, velho Mais um começo, tudo é flores Aí veio ciúmes e a gente brigou Você me pediu um tempo Mas nem o tempo a cabo, minha história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero pra mim Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero pra mim É você que eu quero aqui Me olho, te olho, paqueiro, paqueirei Daí então, bateu a química Me beijou, amei, me entreguei nos teus braços Já estava perdida Michael Wesley E a feira do amor Essa dá pra aquele casal que depois da brinca o sexo é mais gostoso Se você falar não pra ela, cidadão, outro dia cê tá arrependido, viu? O que foi dito, meu, foi pensado sóbrio Não põe culpa no seu copo Tá aqui com a fala arrastada, cheiro de balada Nem chupa uma bala pra disfarçar Caçou seu batom, nem pensou em retocar Mas as voltinhas do mundo fez você voltar Eu vou me arrepender de não deixar você subir Fazer sua roupa descer, zoando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas no teu corpo não Eu vou me arrepender de não deixar você subir Fazer sua roupa descer, zoando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas no teu corpo não Eu vou me arrepender O que foi dito, meu, foi pensado sóbrio Não põe culpa no seu copo Tá aqui com a fala arrastada, cheiro de balada Nem chupa uma bala pra disfarçar Caçou seu batom, nem pensou em retocar Mas as voltinhas do mundo fez você voltar Eu vou me arrepender de não deixar você subir Fazer sua roupa descer, zoando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas no teu corpo não Eu vou me arrepender O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você, mas no teu corpo não O teu corpo não Botei um rastreador Com medo de sofrer algum assalto Mal sabia eu Que o perigo morava comigo Quando olhei A localização do aplicativo Pensei eu fui roubado, eu fui traído Saí correndo pra aquele endereço Chorei na hora Chorei na hora Quando eu vi meu amor saindo Do motel dentro do meu coroa Chorei na hora Chorei na hora Quando eu vi meu amor saindo Do motel dentro do meu coroa Chorei na hora E se eu mais conhece Falando de sofrimento Chorei na hora A rocha Odei um rastreador no carro Com medo de sofrer algum assalto Mal sabia eu Que o perigo morrer Que o perigo morava comigo Quando olhei A localização do aplicativo Meu Deus só fui roubado, eu fui traído Saí correndo pra aquele endereço Chorei na hora Chorei na hora Chorei na hora Quando eu vi meu amor saindo Do motel dentro do meu coroa Chorei na hora Chorei na hora Quando eu vi meu amor saindo Do motel dentro do meu coroa Chorei na hora Eita que é muito sofrimento Pra um homem só, viu? A rocha, a rocha, a rocha Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem mentir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar É bem coisa e falando de amor Sucesso do Astro, Tarsísio do Acordeon Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo do meu Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se morar Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo do meu Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se morar Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, cuida de mim, que eu cuido de ti também Oh, Michael Wesley falando de amor Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te refundo pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas Haja colírio, preço, olho vermelho, seu senhor o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio, preço, olho vermelho, seu senhor o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Avisa que o menino chegou falando de amor Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas Haja colírio, preço, olho vermelho, seu senhor o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio, preço, olho vermelho, seu senhor o mês inteiro Haja copo pra esconder Vai sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Volta a desgramada Não aguento mais ficar com esses ó e bebê Me apaixonar foi a pior coisa que eu fiz Me aventurei nessa paixão e só sofri Você viu que estava errada e veio me procurar Dizendo que está sofrendo e eu não vou acreditar Você não soube perceber Que eu era o seu amor e fui perfeito pra você Você não soube perceber Que eu era o seu mãozinho e você era minha bebê Você não soube perceber Que eu era o seu amor e fui perfeito pra você Você não soube perceber Que eu era o seu mãozinho e você era minha bebê Me apaixonar foi a pior coisa que eu fiz Era melhor ter ficado solteiro Arrocha! Me apaixonar foi a pior coisa que eu fiz E aventurei nessa paixão e só sofri Você viu que estava errada e veio me procurar Dizendo que está sofrendo e eu não vou acreditar Você não soube perceber Que eu era o seu amor e fui perfeito pra você Você não soube perceber Que eu era o seu mãozinho e você era minha bebê Você não soube perceber Que eu era o seu amor e fui perfeito pra você Você não soube perceber Que eu era o seu mãozinho e você era minha bebê E apaixonar foi a pior coisa que eu fiz Isso é o Michael Wesley falando de amor Oh! Será que a cama dela ainda tá vazia? Ou já tem outro acordando ela com um beijo de bom dia Do jeito que eu fazia Eu já tô sofrendo antecipadamente Só de imaginar ela na hora cá Rasgando o travesseiro com o dente Se alguém me dar meu bebê E colocar ela pra mim Me esquecer O que é que eu vou fazer Se alguém me dar meu bebê E colocar ela pra mim Me esquecer O que é que eu vou fazer Eu já tô sofrendo Antecipadamente Antecipadamente Só de imaginar Ela na hora cá Rasgando o travesseiro com o dente Se alguém me dar meu bebê E colocar ela pra mim Me esquecer O que é que eu vou fazer Se alguém me dar meu bebê E colocar ela pra mim Me esquecer O que é que eu vou fazer Se alguém me dar meu bebê Eu já tô sofrendo Não merece o nosso amor Para de me iludir bebê Vai Se é o Michael Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não tô errado Seu sentimento é só dentro do quarto A rocha Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer, mas não vai ser pra sempre Vai Me libera Já que você não me completa Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Eita, canção! Busca do meu amigo Xande Afian Tamo junto, comandante! A rocha! Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não tô errado Seu sentimento é só dentro do quarto Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer, mas não vai ser pra sempre E vai Me libera Já que você não me completa Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Aô! Essa é pra ouvir Tomando uma, viu? Tá liberado! A rocha! Você vai com Wesley! Tô indo embora Na marra, na fuça Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado 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 Eu e com Wesley falando de amor Sucesso, irmão, Natanzinho Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado 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 Seu Mãe Coés Sao Seu Sucesso do meu by Tratanzinho Lil Na Tanzinho O Ma Roja Essa aqui é pesada Ah, Michael Hesley Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui nesse quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã Tomando meu uísque, pensando em ti Esperando amanhecer A esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Arrocha, bebê! E sua boca é minha, come na minha E o que as tuas tão fazendo tão sozinhas? Eu não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei do seu ver As frases de amor que não falei No nosso cobertor Sentimento proibido até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta o teu calor E sua boca é minha Domina minha E o que as tuas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina minha E o que as tuas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca E como brinca? Sou humilhado pelos meus amigos Trocar meu nome pra mexer comigo Minha família, todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Hoje estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consiga dominar você A rocha Pra tomar uma, viu, bebê? Alô, Chico! No Chico Romas Barra Tamo junto, filho Tô aqui dentro do carro Pensando em você Fumando um cigarro Pra ver se a mim diz um pouco Essa deprê Não te esqueço, não consigo O teu cheiro tá impregnado Aqui do meu lado No banco do passageiro Tu tem que voltar Se não teu nego vai sofrer Não existe outra que me faz feliz Eu só penso em você Tu tem que voltar Se não teu nego vai sofrer Se tu não voltar Vou morrer de fumar Vou morrer de beber Volta, bebê Não te esqueço, não consigo O teu cheiro tá impregnado Aqui do meu lado No banco do passageiro No banco do passageiro Tu tem que voltar Se não teu nego vai sofrer Não existe outra que me faz feliz Eu só penso em você Tu tem que voltar Se não teu nego vai sofrer Se tu não voltar A rocha Bota esse violão pra chorar, bebê Me dá o cu Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Olha o suíço Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Final com Final com Puxando o cabelo Dois e o rabiru Aô, paixão É amor de bora Eu não sei O que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há deitado com você Não tá nem aí 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 E 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 aí